No início da manhã, por volta das 6h40, o Copom recebeu uma ligação, dando conta que teria dado entrada no hospital Cesar Leite, um indivíduo vítima de disparo de ar de fogo, e que teria ocorrido um atrito na boate exclusive, na BR-262. De imediato, as guarnições compareceram no local, e constatamos que realmente havia uma vítima de disparo de arma de fogo, três ferimentos de arma de fogo, dois na cabeça e um na altura da homoplata. De imediato, deslocamos para o local, averiguamos as filmagens e constatamos uma briga. Um pouco antes das 4h da manhã, teve uma briga. Amanhecendo o dia, por volta de 6h30, teve uma senhora dançando com a vítima no teto do carro da própria vítima, e um indivíduo que, a princípio, pode vir a ser a más e o namorado dessa senhora, efetuou três disparos de arma de fogo quando a vítima estava saindo com seu carro do local. Nós já temos um nome, estamos trabalhando uma hipótese, e estamos na busca de informações do paradeiro desse suspeito. Tem o 81 e o 190, é anônimo, sigilo absoluto. Passar as informações, porque, pelo que nós vimos lá, algumas pessoas provavelmente vão ser intimadas pela polícia civil, porque tinha muita gente do lado de fora do estabelecimento. Então, nós pedimos encarecidamente aos munícipes que nos mantenham informados e façam essa denúncia 190-181, de maneira discreta e anônima, que nós averiguaremos. Agora a filha é a minha primeira likenade. E assim vamosебra a fazer a ultrapassão para unser museu. Vamos ver, mano? Nós vamos белos. Existevu기에 a Unicata. Eu sei o que nósixíssimo é o coração da área contra aquela unha. Tchau, tchau.